Olá pessoal, hoje a gente vai dar continuidade, na verdade, é o que a gente começou a ver na videoaula 2. A gente na videoaula 2 viu o traçado do ambiente em perspectiva. Hoje a gente vai posicionar alguns mobiliários nesse ambiente, ok? Então, vindo aqui para o nosso esquema, isso é até onde a gente avançou na videoaula passada, e agora eu vou colocar com vocês, inserir algumas, vai ficar até meio desconexo, porque eu vou simplesmente inserir alguns objetos aí, sem me preocupar muito com o layout, tá? Mas é só para a gente saber como inserir objetos aí. Então, vou começar, na verdade, com a parede mais simples que tem, que é essa parede de fundo, que está toda paralela ao plano de projeção, portanto, tudo que está nela está em VG. Se eu fosse posicionar, por exemplo, um quadro, eu poderia posicionar, lógico que você vai me dizer que essa não é a melhor posição para fazer o meu quadro, mas aí eu te digo, não é a posição que a gente está avaliando aqui, sim o desenho. Então, um quadro nessa parede ficaria todo em verdadeira grandeza, ok? Então, por exemplo, aqui eu posso colocar a moldura dele, tudo em verdadeira grandeza. Ok? Aí eu teria meu quadro. Então, larguras e alturas, todas paralelas entre si. Se eu fosse inserir uma janela nesta parede que está em perspectiva, aí já seria uma outra coisa. Por exemplo, vou inserir uma janela aqui, tá? Então, vou utilizar a perspectiva. Quero fazer uma janela com dois metros, digamos. Então, observe o meu referencial. Estou levando tudo que é profundidade, convergindo no meu ponto de fuga, tá? Então, eu posicionei aqui a minha janela, ela tem mais ou menos um metro de peitorio, com mais ou menos um metro de janela mesmo e dois metros de profundidade. Então, nesse caso, observem que esse tamanho da janela, no real, se a gente for chegar lá no ambiente e medir, esse tamanho é igual a esse, que é um metro, mais ou menos. Mas, por que aqui, linearmente, esse tamanho está bem menor que esse? Para criar o efeito da ilusão, né? Da perspectiva, que a perspectiva está ocorrendo aí nesse ambiente. Gente, aqui vocês podem detalhar como vocês acharem melhor, tá? Estou fazendo uma janela simples. Essa moldura da janela provavelmente nem seria vista aqui. E aí, eu posso fazer uma divisão simples, botar o material que vocês quiserem. Na verdade, o meu objetivo aqui é mostrar apenas como posicionar o elemento. Aí, vocês podem posicionar onde vocês quiserem. Talvez o primeiro desenho para fazer, mais interessante, seja do quarto de vocês. Porque aí, vocês já conhecem os objetos, tá? Então, aqui seria um... O objetivo aqui foi mostrar como essas alturas, elas vão variar de acordo com o efeito da perspectiva, tá? Um outro objeto que a gente pode inserir aqui é uma mesa. Então, aliás, uma coisa importante de ser dita. Quase todos os objetos que vocês vão inserir aqui, até o corpo humano, por exemplo, vocês podem utilizar a mesma regra que a gente... A mesma técnica que a gente aprendeu para a cavaleira isometria, que é a técnica do ortoedro envolvente. Então, por exemplo, você tem uma mesa redonda para desenhar. Você já não pode começar partindo já da curva do desenho do tampo da mesa. É exemplo daquela mesa que a gente fez no sistema mongeano, por exemplo. Você tem que partir de um quadrilátero. Então, nada mais justo do que a gente partir de um ortoedro envolvente. Só que o ortoedro aqui, claro, vai sofrer todas as adaptações que a gente vai ter que fazer para o desenho da projeção cônica de uma fuga. Então, eu lancei aqui um objeto. Por exemplo, aqui é uma mesa... Uma mesa... Até é uma mesa baixa de centro, por exemplo. Uma mesa no tamanho intermediário. Então, esse aqui é o meu quadrilátero. Se eu quiser fazer o tampo redondo, eu tenho que partir primeiramente do desenho do quadrilátero envolvente. Porque ele vai lhe dar uma base, uma referência boa para desenhar o teu objeto com dimensões mais seguras. Fiz aí a mesma mesinha que a gente trabalhou na última videoaula da competência 4. Lancei a minha base da minha caixinha e agora eu posso desenhar a minha mesa redonda com mais segurança. Logicamente, vocês podem aplicar cor, aplicar espessuras de canetas diferentes. A perspectiva cônica é para ser explorada dessa forma mesmo. E por último, eu vou desenhar com vocês alguma coisa aqui. Eu desenhei uma coisa em cada parede. Eu vou desenhar uma luminária aqui na parede superior. Então, mesma regra, tá? No efeito da profundidade, eu ligo para a minha fuga. Ela converge na fuga. Eu vou pegar aqui, vou fazer uma luminária mais ou menos com um metro de dimensão. Vou utilizar a minha marcação de parede aqui que a gente fez para dar a dimensão dessa luminária. Observem que essa luminária no teto, ela tem um metro de profundidade. Eu trouxe aqui, ó, a medida da minha parede. Então, eu vou colocar aqui uma espessura. Ligar a profundidade para a fuga. E daqui eu posso, por exemplo, partir com o desenho da minha luminária. Tá um escurecido aqui. É importante praticar, pessoal. E fazer algumas variações para acompanhar o desenho. Então, a gente viu o desenho do ambiente e viu o posicionamento de alguma coisa de imobiliário aqui dentro do ambiente. A gente posicionou um quadro na parede de fundo, uma janela na parede lateral, uma mesa qualquer aqui no piso e a luminária no teto. Chegamos ao final da competência 5 e, com isso, ao final da nossa disciplina de desenho técnico. Eu espero que vocês tenham aproveitado e gostaria de lembrar que, a qualquer momento, esse material vai ficar com vocês. A qualquer momento, vocês podem voltar e rever algum ponto que não estiver claro. Vocês podem rever os vídeos e se comunicar nos fóruns. É importante que vocês tirem as dúvidas nos fóruns, se comuniquem com os tutores, se comuniquem comigo. E é isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado o curso e que fiquem com esse material. Tchau!